Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um arroz que muitas pessoas não sabem fazer ainda. Antes de eu casar eu morria de medo de não aprender a fazer arroz e feijão, mas quando a gente casa a gente pega uma mania de fazer que dá todo dia dar certo. Tem dia que fica papa, tem dia que não fica. Então vamos lá! O meu arroz é o bonachão, mas eu gosto de usar o ramagem, o ansele, mas eu prefiro mais o bonachão que ele rende mais. E se você vai usar, que nem eu vou fazer, dois copos de arroz e vou usar cinco copos de água. Por quê? Porque o bonachão ele pede mais água, ele é um arroz mais graúdo. E vamos lá, eu vou colocar cenoura no meu arroz. Dois desse aqui, cheio de arroz, tá aqui que eu vou lavar e vou colocar cinco copos de água pra ferver. Enquanto a água está fervendo, eu ralei cenoura, eu gosto muito de colocar cenoura no arroz, por causa que a Mirella não come legumes. Nem frutas, nem frutas. E a quantidade que você deseja. Eu gosto de bastante, pra o arroz ficar bem laranjinha, sabe? E tempero com o tempero pronto que eu fiz, que tá até no meu canal, que vocês quiserem votar pra trás nos temperos que eu faço. É receitas da Lulu, aí vocês vão achar receita. Eu acabei de lavar o arroz, olha como que ele tá bem lavadinho. Você tira toda a água. Sempre fica um pouquinho, não tem problema. E vamos colocar o óleo na panela. Ligar o fogo. A quantidade de óleo depende de você. Eu gosto de colocar uma quantidade assim que não é tanto. Deixa o óleo esquentar bem. Agora vamos colocar o arroz. Deixa no fogo alto enquanto você frita o arroz e mexe bem, ó. Enquanto isso, a água está pervendo aqui, ó. O arroz tá, ó, começou a fritar, você começou a escutar aquele barulhinho, ó. Não deixe que cole na panela. Coloca a cenoura. Se você gosta de cenoura, você coloca. Ó, senão, você já põe a água, mas eu vou ensinar do jeito que eu faço em casa. E aí, meninas e meninos. Porque homens também fazem arroz, né? Olha, eu vou colocar a colher e vou ver que tem um pouquinho de água lá no fundo. Dá pra perceber? Vou deixar secar mais um pouquinho. Vou colocar, vou tirar um pouquinho do canto aqui, ó. Colocar no fogo baixo, já tá no fogo baixo. E vou tampar. E deixar secar aquela aguinha. Tampado. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Então, pessoal, eu acabei de fazer o meu arroz. Eu coloquei ele aqui nessa travessa. Olha como ele ficou bem amarelinho. Bem cozidinho. E as crianças gostam de arroz assim. E com o nosso arroz, vai ser acompanhado com o filé de peixe. O filé de frango acebolado. Uma abobrinha. E um feijãozinho, que eu adoro cebola. Vocês não sabem, mas eu gosto muito de cebola. Limão. Alho. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Inscrever no canal. E grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.